Olhe bem pra essa boneca. Puta pariu, se tiver uma dessa no meu quarto eu não dormo não. Nos anos 90, uma versão diferente da coleção de boneca chamada Cabo de Pet Kid foi lançada. E nessa versão elas comiam comidinhas de plástico. Sim, uma boneca que mastiga de verdade. O problema é que qualquer coisa que ativasse o sensor fazia a boca da boneca se mexer. Só que tudo ativava o sensor. Inclusive os dedinhos e o cabelo das crianças. E a boneca não parava de mastigar enquanto sua boca não estivesse vazia. Pra piorar a situação não tinha botão de desligar na boneca. Só se você tirasse a pilha. Por fim, após várias reclamações, a Matel recolheu às pressas as bonecas de todas as lojas. E agora só existe as versões tradicionais dela.